As 5 plantas mais fáceis de cuidar, na minha opinião. Pra quem não me conhece, eu sou a Mi, e no meu perfil eu falo de plantas, receitas, decoração, reforma, de tudo um pouco, moda também, então já me segue pra não perder e vamos às plantas! A primeira da lista é a jiboia. Ela é muito fácil de cuidar e se alastra por todo canto. A segunda é essa ficuselástica. Olha o tamanho que ela tá. Terceira, cara de cavalo. Ela alastra, é muito fácil de cuidar e eu tô cheia de mudinha. A quarta é a espada de Santa Bárbara e a de São Jorge também. Ela não demanda muitos cuidados e é uma fofura. A quinta é a dracena pau d'água. Essa tá comigo há quatro anos, firme e forte. Tem fases e fases, mas ela tá aqui, ó, inteirinha.